Oxi, tu vai ter que dar muitas viagens de caminhão Hum, tu dá... é, é... hummm Vai Tão doce Que laúsa inteligente, hein Iori, tu não gosta Iori, não Tchau, obrigado Pra terminar Mirai Trunks vs Quem aqui gosta de Shaman King? Então, Ana de Shaman King Eu sou a Ana de Shaman King E me adoro pensar Shaman King Tá bom, tá bom, obrigado Boa noite Obrigada E de aparelho É muito bom Ali? Não Não Mas a gente tinha que ser Estilou com a bola Mas ela é mais boa Esse aí foi a bola de iniciante Essa aí foi a bola de iniciante Estou preparado Olha... São origami, né? Obrigado Qual a coisa, viu? A gente está aí na luta contra as drogas Beleza Visite nosso site mesmo E se alguém fizer uma doação acima de um real Bate uma foto Qualquer uma dessas lá Vai aparecer você também Tchau 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 O que é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite. 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 Boa noite.